O Ministério da Justiça vai investir mais de 4 milhões de reais para reduzir a reincidência criminal e o déficit de vaga nos presídios brasileiros. A verba vai financiar a implantação de núcleos de acompanhamento de detentos nos estados e no Distrito Federal. O repórter Adilson Mastelar está nesse momento com o diretor do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça e tem os detalhes. Boa noite Adilson. Boa noite Madeleine. Com esta iniciativa o Ministério da Justiça quer ampliar o número de núcleos de acompanhamento das penas e medidas alternativas e de defesa dos presos provisórios no país. Hoje esses núcleos já existem em 11 estados do país e agora a intenção é estender para todos os estados da federação. E é sobre isso que eu vou conversar com Augusto Rossini, que é o diretor-geral do DEPEN. Como é que esses núcleos vão contribuir para reduzir o déficit carcerário e a reincidência criminal nos estados? Boa noite Adilson, boa noite telespectador e telespectadora. Nós temos que desmistificar a ideia de que punição é cadeia. O mundo mostra experiências interessantíssimas no sentido de dizer que as alternativas penais também são aplicação da lei. Por quê? Porque aquele autor, aquela autora de um delito, desde que tenha requisitos tanto objetivos, ou seja, o crime seja um crime de menor potencial ofensivo e até médio potencial ofensivo, e tenha requisitos subjetivos próprios, ele tenha direito de cumprir liberdade às sanções correspondentes ao crime. Essa medida vai ser importante para reduzir a superlotação nas cadeias, principalmente nos estados, municípios que ainda não têm esses núcleos? Além da construção de 42 mil unidades até o fim de 2014, nós temos a ideia de reduzir o déficit carcerário também com a utilização da ferramenta que a própria lei, desde 1984, ela já prevê, ou seja, efetivar o cumprimento de alternativas penais. Tanto para aquele que já foi condenado, apenas baixas e que tenha condições, mas a novidade, e esse programa traz essa novidade, esse ato hoje lançado, é no que toca a questão daquele preso processado, mas que possa responder em liberdade ao seu processo. Tanto a alternativa penal, ela abarca tanto a pena alternativa, quanto as cautelares penais, por exemplo, uma prisão domiciliar ainda durante o processo. Esses núcleos vão acompanhar isso. Esses recursos de 4 milhões de reais são para esses estados que agora vão passar a ter os núcleos? Nós temos que destacar que 11 estados já têm iniciativas próprias. Esses outros 16 estados, existe aplicação da pena alternativa, sim, mas algumas delas são feitas pelo juiz, pelo promotor, pelo defensor. O que nós queremos é induzir que o poder executivo local possa assumir essa política através de auxílio econômico agora, repasse de recursos financeiros, na medida em que eles podem instrumentalizar esses locais, qualificar os profissionais e até pagar por dois anos os psicólogos, os assistentes sociais, eventualmente defensores, que possam levar adiante essa política.